Churrascão, churrascão na obra. Fala pessoal, tudo bem? Seguinte, mais um churrascão na obra. Mês de março começou e a gente já vai começar com o pé direito, não é? Se você quer um presentão desse na sua obra também, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que participar junto com a gente, você vai ter que mandar sua mensagem, deixar o seu cadastro tudo bonitinho, porque de repente a gente pode invadir a sua obra numa sexta-feira. Já pensou? Final de expediente, sexta-feira, final do dia e a gente chega na sua obra com um presentão. Bom, dessa vez quem ganhou foi o Roger. Cadê o Roger aí? O Roger levanta a mão pra gente lá. O Roger já tá aqui, ó. O Roger foi o ganhador de hoje e é o seguinte, vai comer e beber por nossa conta. Roger, você vai presentear todo mundo hoje aí? É, tamo aí, tamo a galera toda aí fazendo uma laje aí na concretagem na sexta-feira aí, um churrasquinho, cai bem. E aquela gelada agora? Uma geladinha, rapaz, gelada então nem se fala. Eu tô vendo que tá chegando gente até da outra obra, vindo pra cá, você convidou todo mundo, falou não, hoje eu vou por minha conta. Ah é, hoje é por nossa conta, né? Fazer o seguinte então, vamos chamar o pessoal aqui, chama a equipe pra poder retirar. Rosildo, mostra pra gente lá o presentão que a gente trouxe pra eles aqui. Roger, pode chamar a turma já pra tirar, o presente é de vocês, viu? Vocês vão poder comer e beber hoje por conta da Cultura FM, fica à vontade, vamos lá. Pode pegar aí que vocês vão descarregar na obra e a gente vai acompanhar tudo isso de perto porque é sexta-feira. Assim que a gente já vai tá acompanhando eles então. Explicando pra você mais uma vez como é que funciona. Você vai fazer o seu cadastro, se você ainda não tem, você pode fazer pelo nosso portal, tá? É o rcn67.com.br ou também através das fanpages, é Cultura FM, TVCHD e também o nosso portal JP News. Você vai fazer o seu cadastro lá pronto, já tá participando. Toda sexta-feira a gente vai invadir uma obra e a próxima pode ser a sua também. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos acompanhar toda essa turma que já chegou lá, dá uma olhada ali na obra, ó. A obra já tá aqui, caminhão da Constra, Los Mix, já batendo aquele concreto em mais uma obra. E a gente vai invadir a obra agora e acompanhar de pertinho mais um Churrascão na Obra. Carne já ali na churrasqueira, no ponto. E a rapaziada ficou feliz com o presente? Rapaz, a galera tá feliz demais, véi. Churrasquinho, uma geladinha. Sexta-feira. Uma sexta-feira, então... Batendo laje. Rapaz, batendo laje. Tamo até agora ali, ó. Tamo quase acabando, daqui a pouco escurece e tamo aí na luta aí. É um churrascão desse aí, rapaz, a galera vai embora feliz. O pessoal já bateu. Bateu a laje, já tá animado. Bora comer, tá quentinho, tá bom aí? Próxima semana pode ser você o ganhador também de mais um Churrascão na Obra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho